A sua vida é cara linda, não tem maquiagem Não é porque usar roupa tudo que o coração dela é empurrar Não é porque se entregar de ver que ela não é pra casar Tem que respeitar, tem que respeitar E defender se nascer a mente, sentir mentalmente, ser cruzada Vai, por calma, rapaz, vai, por calma, rapaz Independente, financeiramente, sentir mentalmente, direitos e claras Vai, por calma, rapaz, vai, por calma, rapaz É o nosso ventão, vai ter as crianças, apresenta a próxima A sua vida é cara linda, não tem maquiagem Não é porque usar roupa tudo que o coração dela é empurrar Não é porque se entregar de ver que ela não tem maquiagem Não é porque usar roupa tudo que o coração dela é empurrar Não tem maquiagem, não tem maquiagem E vai com calma, rapaz, vai com calma, rapaz Independente de mais de direitos, com respeito de mais de direitos Vai com calma, rapaz, vai com calma, rapaz É a gente que bate, rapaz, vai com calma, rapaz Vai com calma, rapaz, vai com calma, rapaz É a bezerra do bar, tem que respeitar Tem que respeitar a mulherada Em 2020 só tá nós, viu gente?